Aê senorose, quero parabenizar a todos guerrilheiros que representaram O morador já não aguentava mais, tanta covardia, tanta ajudaria Daqueles que só enxacava e oprimia, no dia a dia revoltou vários cria Na peça meter a mão, se uniram com a facção, bataba de vez com a porra da opressão E já que o assunto é caçar alemão, a tropa do maromba não falha na missão Partido com a roupa camuflada, granada, glock, rachada, vários pente, vários fuzil Estouramos na mozema pela mata, tomamos tudo na bala e na mídia repercutiu A tropa do maromba bota bala pra comer, e os alemão pra correr O time no júnior até esplendor na TV, que a mozema foi tomada pela facção Que a mozema foi tomada pela facção, você vê, que a mozema foi tomada pela facção Que a mozema foi tomada pela facção, você vê, que a mozema foi tomada pela facção Não passa nada, coleção de bico e de glock, quem tiver mandado vai entrar na bala No MB da TJ, PP e Museu Matador, não passa nada